Olá, eu sou a pastora Mari Fouquezato, bem-vindo ao canal Simples Assim. Você já teve aquela sensação que o tempo voou e você não conseguiu fazer nada do que você tinha planejado para aquele dia? Ou talvez você já tenha dito para alguém, eu precisava bem mais de 24 horas para conseguir cumprir todos os meus compromissos. A palavra-chave para o mês de março é tempo e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como administrar melhor o nosso tempo. E já quero agradecer por você ter tirado este tempo para assistir este vídeo. Vamos ao vídeo? Depois da vinheta, fica comigo! Quando paramos para pensar como eram feitas as tarefas antigamente e como é feita agora, percebemos que há uma grande diferença, pois antigamente era necessário empenhar muito esforço e tempo. Um desses exemplos era lavar roupa, pois antigamente não existia máquina de lavar, então empenhava-se muito tempo nessa tarefa. Hoje temos a tecnologia a nosso favor. Máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, micro-ondas, aspirador de pó, ferro elétrico e muitas outras coisas à nossa disposição. Também podemos comprar comidas prontas e produtos que facilitam muito na hora de fazermos limpezas. Para os homens também facilitou muito a vida, porque antigamente eles precisavam deslocar-se a pé ou a cavalo. Depois então veio o automóvel e hoje, cada vez mais rápidos, eles podem deslocar-se de um lugar para o outro com mais rapidez, encurtando assim as distâncias. E é claro, economizando tempo. Aparentemente, poderíamos dizer que hoje sobra mais tempo para as pessoas do que antigamente. Mas na verdade é o contrário, nosso tempo hoje diminuiu e muito. Toda essa tecnologia que nos é oferecida hoje, acaba na verdade por roubar o tempo que poderíamos passar com a nossa família e que poderíamos usar para melhorar nossa saúde, nosso bem-estar e nossa vida espiritual. Há um versículo na Bíblia que está no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16, que diz assim Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Precisamos ser sábios e aproveitar cada minuto que temos em nossas vidas. Deus nos dá a oportunidade de começarmos de novo a cada amanhecer. Você pode começar a reescrever sua história de uma forma diferente do dia anterior. Ou seja, você pode melhorar todos os dias. Então vamos aproveitar. Por isso, devemos ser sábios e aproveitar o nosso tempo. Agradecer a Deus por cada oportunidade que Ele nos dá. Então, como fazer para aproveitar melhor nosso tempo? O primeiro passo é fazer uma análise para verificar em que estamos gastando nosso tempo. E a forma de fazer isso pode ser através de uma lista onde você coloca todos os itens daquilo que você costuma fazer durante o dia e, se for possível, o tempo que você costuma gastar em cada tarefa. O próximo passo é identificar nesta lista o que é importante, necessário e te faz bem. E também o que é desnecessário, que não te faz bem ou até mesmo te prejudica. Depois, devemos fazer um planejamento do nosso dia. A princípio, parece uma perda de tempo parar para fazer esse planejamento. Mas, com o tempo, colocando esse planejamento em prática, você vai verificar a importância de você ter o controle daquilo que você está fazendo diariamente. Depois de tudo isso, vai sobrar tempo para você se dedicar aos seus parentes, aos seus amigos, aos seus vizinhos. E você pode tratar eles como você gostaria de ser tratado. Peça sabedoria para Deus, para administrar melhor o seu tempo. Passe mais tempo com a sua família. Faça atividades juntos. Passe menos tempo no telefone. Menos tempo na internet. Leiam juntos. Façam passeios juntos. Brinquem juntos. Orem juntos. Cantem juntos. A família é projeto de Deus. Por isso, precisamos valorizá-la. E use o seu tempo para ouvir seu cônjuge, seus filhos, abraçá-los, estar com eles. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Viva o dia de hoje, como se fosse o último dia da sua vida. Diga para a sua família o quanto eles são importantes para você. No meio de tantas incertezas que estamos vivendo, viver o dia de hoje é muito importante. Com toda a certeza que Deus está com você e que você não está sozinho. Creia que Deus é fiel para protegê-lo e guardá-lo em todos os seus caminhos. Deus abençoe sua vida.